Música Música Contigo a prender a missão de amor Uma que me ama, querer que me guia Minha amor, minha dor é teu Minha sentimento é muito teu Amor, não vai A mim fica ali O neiva, o neiva Amor, amor é teu O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu Nananá Nananá O bem que é maneira, maneira do enganar O tan carinho, o tan amor, mas era tudo no medo A boba o pai A música ali, um tá te amado A boba o pai, é É moda, é moda, é moda Sofrimento é teu Yeah, you know what I'm saying? Tigueirão O neiva, o neiva Amor, amor é teu O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu O neiva, o neiva Amor, amor é teu Agora passas por mim Nem dizes no valor Como ganhei esta situação Como é triste esta situação Onde foi esse amor Onde foi essa loucura Que você me deseja sentir Por mim, meu grande amor O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu O neiva, o neiva Minha dor, amor é teu O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu Minha dor, minha dor, minha dor é teu O neiva, o neiva Amor, amor é teu O neiva, o neiva Minha dor, minha dor é teu Oliva, oliva, amor, amor, it's you Oliva, oliva, adoro, it's you Oliva, oliva, amor, amor, it's you